Patrão, eu acabei de chegar. Posso entrar? Pode, entra. Como foi tudo por lá? Muito bem. As colheitas foram realmente abundantes, de boa qualidade. É, como devem ser. O que mais? Eu tenho que contar uma coisa muito séria. O que houve? Mas não vai gostar do que eu vou contar pro senhor. Anda, Elias, o que houve? Sua esposa e o engenheiro se encontraram no lugar onde nós estivemos. Como assim se encontraram? Foi assim. Do nada. O engenheiro chegou lá e ficaram conversando. E eu queria ficar por perto pra escutar o que eles estavam conversando, mas não deu. Eu não consegui. Não, eu não acredito. Olha, meu amor. Estivemos aqui. Esse é o lugar do qual eu falei. Não sabe quanta coisa bonita tem pra ver lá. É sério? É. E um dia você me leva? Claro que leva. Que bom que você já voltou. Tava com saudade. Ah, e eu de você, meu amor. Mas me diz, como o seu pai se comportou, hein? Ana Paula! Bom! Ana Paula! Você é uma hipócrita, uma mentirosa. Do que você tá falando, Rogério? Como do que eu tô falando? Por que você encontrou o Gustavo na viagem? Por quê? Você vai ver o que eu vou fazer. Não bate nela! Não, tudo bem. Tudo bem, filho. Pode ficar calmo. É claro que eu não ia bater na Ana Paula. Eu só queria pedir uma explicação. Só isso. Papai, não acredito. Meu amor, não fala assim com o seu pai. Lembra que tem que respeitar os seus pais. E os pais não têm que respeitar as mães? E os filhos? Claro que sim, Marquinho. Você tem razão. Os pais também têm que respeitar os filhos, cuidar deles, amá-los. Claro que sim. Você me ama. Marquinho. Eu também te amo, meu filho. E eu vou cuidar de você. Não. Não me ama. Me perdoa. Eu não quero que pense o que não é. Eu te amo muito. Não é verdade. Mamãe, se o papai continuar irritado, melhor irmos embora da fazenda. Não, não. Isso não vai ser necessário, meu amor. O seu pai vai tentar se controlar. E você tem que ser paciente e entender que ele está com problemas agora. É por isso que às vezes faz coisas que não deve. Agora me deixa falar com ele a sós. Tá? Um, um. Então... É por isso que você tem que ser Chronicle. É por isso que você tem que ser paciente. Você tem que ser paciente. Você tem que ser paciente.